Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correia. É sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta estar aqui pra falar de futebol. Vamos falar de Libertadores da América porque o bicho tá pegando lá pelos lados da Comebol em Assunción, no Paraguai. Por quê? Porque o jogo que aconteceu, o jogo da volta da final da Libertadores, que seria no Monumental de Nunes no último sábado, não aconteceu. Por quê? Os engraçadinhos dos torcedores do River Plate atingiram aí o ônibus do Boca com pedradas e garrafadas, inclusive atingiram alguns jogadores também. Bom, resumo na ópera, Boca não entrou em campo, o jogo foi remarcado pra domingo, não aconteceu também. Por quê? Porque o Boca sentiu que não queria entrar, porque os jogadores ainda sentiam, tinha jogador machucado, o Pérez, que era o capitão da equipe, um estilhaço de vidro no olho, não pôde jogar e, enfim, Boca não entrou em campo. Como é bom, agiu rapidamente e marcou uma reunião pra essa terça-feira pra remarcar a partida final da Copa Libertadores da América. Sabe o que aconteceu, meu amigo? Nada. Tivemos propostas. A Comebol diz o seguinte, a final será no dia 8 e 9, ou 9 de dezembro, não será mais na Argentina, ok, pode ser em Assunción, no Paraguai, ou pode ser em Miami, ou pode ser no Qatar, ou até no Brasil. Detalhe é o seguinte, o Boca não quer mais entrar em campo e o Boca usa o regulamento a seu favor. Em 2015, Boca e River jogavam pela Libertadores da América e aconteceu coisa parecida. O River, no intervalo do jogo entre River e Boca no estádio da Bombonera, algum engraçadinho lá apertou gás de pimenta no túnel do Boca, que levava ao vestiário do River Plate, e os jogadores do River ficaram ali, todos foram atingidos por esse gás de pimenta, enfim, não voltaram a campo, o Boca foi punido, foi eliminado da Copa Libertadores da América e o River acabou campeão da competição. Ponto. O que aconteceu agora com o Boca é parecidíssimo, parecidíssimo, só que assim, o Boca alega que não teve segurança e foi agredido, e foi mesmo. Os jogadores foram apedrejados, de ônibus, aquela coisa e tal. Agora não quer jogar e usa o regulamento, pede a mesma punição para o rival River Plate. E a Comebol está com um problemaço, porque até o presidente da FIFA estava aí para assistir o jogo, tiveram que devolver dinheiro para os torcedores, enfim. Simplesmente a Comebol tenta argumentar e tenta convencer a diretoria do Boca Juniors, que eu acho difícil convencer a diretoria do Boca Juniors a fazer essa partida. O Boca já disse que não entra em campo e vai jogar com todas as suas armas aí para resolver o problema no tapetão, quer que o regulamento seja cumprido, que o Boca seja, que o River seja punido e que o Boca seja sagrado campeão da Libertadores de 2018. Tá bom pra você? Que maravilha, hein? É como é bom que falta muito pra ser uma Vaz ainda. Pra ser Vaz já tá demorando um pouquinho. O que eles fizeram de... Isso era uma M3 pontinhos anunciada. Porque, o que acontece? Essa Libertadores foi um festival de lambanças, mas desde a primeira fase. Teve time que jogou com jogador irregular sete partidas e não foi punido. O Santos foi punido sem o time, o Independiente entrar com uma punição. A própria Comebol quis punir por conta própria. Perdeu, foi eliminado. Perdeu o Grêmio, o Cruzeiro, todos foram eliminados. E o Brasileiro, os Brasileiros ficam pagando o pau pra essa Libertadores, né? Que é uma competição mal organizada, uma competição organizada por essa Comebol, que é uma entidade corrupta. E que não sabe fazer nada. Não conseguiu nem dar segurança pra um time se deslocar na própria cidade. Então, ou seja, durma-se com esse barulho aí, ô dirigente da Comebol. E eu acho que o Boca vai ser o campeão da Libertadores no tapetão. É, fazer o quê, né? Que saudade de quando o futebol era resolvido dentro de campo. Falando em Copa Sul-Americana, que é outra competição organizada pela Comebol, tem Fluminense e Atlético Paranaense nesta quarta-feira. Primeira partida, o Fusão perdeu com o Atlético Paranaense por 2x0. Precisa ganhar por 3 ou por 2x0 pra partida e pros pênaltis. E o Fluminense tem um dilema, hein? O Fluminense no final de semana, se não venceram a América de Minas lá no Maracanã, o Fluminense tá na segunda divisão de novo. O Fluminense já foi rebaixado por duas vezes. É, é. Então o Fluminense tem um problemaço aí. Ou ele ganha e avança, e vai pra final da Sul-Americana e avança, fica na primeira divisão do Brasileirão, ou ele vai amargar um final de ano terrível aí o Fusão das Laranjias. O outro clube que tá na corda bamba é o Vasco. O Vasco também tá perigando a cair pra segunda divisão pela quarta vez em 10 anos. Aí cê mata o torcedor do Vasco da gama do coração. Pelo amor de Deus, né? Vasquinho, vamos lá, Vasquinho. Forte abraço pra vocês e eu volto na sexta-feira. Tchau, tchau.